Venha aprender como utilizar a sua autoclave Labelle. Para instalar a sua ideal clave Labelle, escolha um móvel firme, nivelado e resistente à temperatura. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 centímetros de cada lado. Para realizar a esterilização, você precisará de água destilada e seu material deverá estar pronto já embalado em papel grau cirúrgico. Vamos começar o ciclo! Ligue a sua autoclave em uma tomada exclusiva e de voltagem compatível. Retire a bandeja interna e adicione 250 ml de água destilada em sua Labelle. Reinsire a bandeja interna e posicione sobre ela o seu material já embalado em papel grau cirúrgico. Feche a tampa corretamente até que ela se encaixe e fique firme. Atenção às setas indicativas. Para iniciar o ciclo, pressione o botão no painel do equipamento e fique atento ao relógio. Acione um cronômetro indicando 45 minutos. Após esse tempo, desligue sua autoclave e retire a pressão. Uma dica, mantenha a haste de despressurização encaixada na válvula para que evite que o equipamento retenha a pressão, impedindo assim a abertura correta da tampa. Quando ela estiver completamente despressurizada, abra a tampa do equipamento e deixe-a entreaberta para a secagem do seu material. Após alguns minutos, retire o material e pronto! A sua autoclave estará pronta para um novo ciclo. Caso identifique que o seu material ainda permanece úmido, realize a secagem extra conforme a orientação do manual. Não esqueça de ler o manual do usuário antes de iniciar o uso do seu equipamento e se atente aos procedimentos e cronogramas de manutenção para prolongar a vida útil da sua autoclave Labelle.